E nesta semana, a CBF confirmou o adiamento de duas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, devido às enchentes que causaram enormes prejuízos ao Rio Grande do Sul. A possibilidade de paralisação já vinha sendo discutida há alguns dias e nós também ouvimos a opinião do técnico Robson Mello sobre essa situação. Minha solidariedade, primeiramente, às famílias lá do Rio Grande do Sul, nossos irmãos, são brasileiros, estão sofrendo muito, a gente tem acompanhado os noticiários e eu vejo assim como, principalmente a Série A, que é o carro-chefe do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, teria que paralisar. A Série D e a Série C, que são competições mais deficitárias financeiramente, tem que ter um pormenor aí, tem que ir para o debate, porque tem muitos clubes que não vão ter condições de se manter parado. E aí entra uma outra questão, uma questão financeira dos clubes. Se a CBF ajudar e os clubes entenderem isso, os profissionais não forem prejudicados também, que isso acaba só ajudando um lado e perdendo do outro lado. Então é uma interrogação muito grande. Eu vejo assim, as chaves que tem times do Rio Grande do Sul deveriam parar. A Série A, que é o carro-chefe nosso, teria que parar. E o restante teria que ser conversado, porque muitos profissionais que dependem do futebol, você imagina o Portugal hoje parando. Como é que ia ser para esses profissionais manter a família deles, manter as contas em dia, se não estiverem recebendo? Então tem muita coisa. Assim como o Portugal tem muitos clubes. São 64 clubes, desde 64 a gente coloca 10 no rol acima do nível dos demais. O restante tudo é guerreiro da bola. Tudo é só a maioria do futebol brasileiro. É essa. Eu incluo aí a Série C também. Então para isso a gente teria que ter uma conversa, uma mesa de debate, junto com os diretores, junto com os gestores do futebol brasileiro, para que a gente possa chegar a um consenso que não prejudique nem A e nem B e que a gente possa ajudar nossos irmãos gaúchos. Tchau.